Eu já sei mais ou menos, pode vir marcar o próximo vídeo. Bom, vamos começar com um assunto mais interessante. Esse aqui foi só para terminar. Alguma coisa que eu ia falar para vocês, que eu vi na televisão, que eu esqueci, né? Ah, vamos aproveitar aqui por isso e perguntar. Vocês estão ligados nesse negócio do Ciência Sem Fronteiras? Parece que teve um aluno ou um aluno daqui que vai ou não. Ninguém de vocês se interessa, assim, para pesquisar e conhecer o exterior. Sério. Eu, a Ana Zangueira, ela ficou um ano nos Estados Unidos e está voltando agora. E ela filmava tudo o que ela vivia, o dia a dia, né? Mas, pelo que eu vi, você via os vídeos dela antigos, quando ela estava no Brasil e depois, você vê a transição, entendeu? Como é que ela cresceu culturalmente, como é que ela adoeceu. Eu achei interessante, sim. E eu tenho fã de Raxina. Fazer Ciência Sem Fronteiras Raxina. Tem para graduação e tem para pós-graduação também, né? Só que ainda tem que... Tem que aprender um pouquinho mais. ... Ah, legal, né? Deu 30 minutos, foi o tempo certinho para dar um palco. Vamos ver se vamos fazer a próxima agora. Obrigado. 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 Obrigado.